Mas há alguns critérios que não é o critério único e aqui é uma primeira premissa importante nos termos, e aqui não estamos fugindo dos termos, a interpretação da própria lei, porque o parágrafo segundo do artigo 28 estabelece que um dos critérios que o poder judiciário deve estabelecer é a quantidade. Se o juiz pode estabelecer por caso concreto, não me parece que a partir do estudo empírico da análise, é o Supremo Tribunal Federal, enquanto o Congresso não estabelecer, não possa estabelecer também, porque não é um critério que o judiciário trouxe à discussão, é um critério que o Congresso Nacional expressamente colocou no parágrafo segundo. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida. A natureza, nós estamos analisando aqui a maconha, que é uma droga mais leve que as demais drogas, isso cientificamente comprovar. E a quantidade, essa é a análise que a necessidade de se fazer.